Não tem outro assunto na cidade, tá todo mundo falando da expectativa da volta dos grandes eventos em Montes Claros. O baile da Santinha é neste sábado, 26 de março. E já tem Santinhos aguardando para o show das três feras da música. Alô pessoal, alô Léo Santana, Vitinho Imperador e Pedro Sampaio. Já estou aqui no baile da Santinha preparando para o movimento, esperando vocês com aquela maior alegria. Deus te abençoe. Nesta quinta estava o maior corre-corre no parque de exposições. Técnicos, assistentes, parceiros comerciais, muita gente envolvida, ansiosa pelo retorno das apresentações. O segmento certamente foi o que mais sofreu com a pandemia e as interrupções dos trabalhos. Mas agora é celebrar com alegria. E dos cantores nem precisa falar muito. Vitinho Imperador é uma grande revelação, que já pintou aqui na tela do Ronda. Estourou papai! Toma mais um pouquinho de... Volta a parede... Você tá complicado, tá difícil demais, é que saudade daquela... Saudade do piseiro! Pedro Sampaio, que a gente vai conhecer de perto, mas que não deixa ninguém parado. E Léo Santana, que dispensa elogios. Então é aguardar para este emocionante e verdadeiro espetáculo de alegria deste 26 de março de 2022. Música Música